Olá, estamos aqui no projeto FURB 2002, sou do curso de Engenharia Ambiental. Vou mostrar um pouquinho do engenharia ambiental que a gente vê no FURB. Esse aqui é o equipamento do JARTED. O que ele faz? Ele mostra onde vai desequilá-los desse equipamento de água que a gente vê aqui no FURB. Então a gente coloca na água o PAC, que é um polímero de alumínio, coloca na água imatura. Aí é feito o equipamento desse polímero adinado para retirada da matéria orgânica. Esse polímero entra em contato com a matéria orgânica e é feito a floculação desse polímero, que depois da floculação ele desce porque ele fica mais pesado e depois disso ele vai para o campo de decantação. Onde esse polímero vai descer, desculpa, essa matéria orgânica vai descer e a gente vai retirar esse lodo da água para ir para a filtração, que é uma segunda capa do tratamento de água.